Os comitês de bacias hidrográficas constituem o Parlamento das Águas. Cada ente federado, União, Estados e Distrito Federal possui competências para exercer a gestão das águas sob seu domínio, superficiais ou subterrâneas, no caso das subterrâneas, sempre estaduais, e podem criar comitês de bacia hidrográfica. De acordo com suas leis, os Estados e o Distrito Federal devem adaptar suas regras às características locais, desde que observada a Lei nº 9.433, de 1997. É um espaço em que representantes da comunidade de uma bacia hidrográfica discutem e deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, compartilhando a responsabilidade de gestão com o poder público. Existem comitês federais e comitês de bacias de rios estaduais, definidos por sistemas e leis específicas. Os comitês de bacia hidrográfica e interestaduais se vinculam ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Curta, siga, comente, compartilhe e até a próxima! Uai, seu app de vídeos curtos!